Chegou o CRC Digital, o seu portal de serviços na palma da sua mão. O CRC Digital agora é um portal de serviços. O aplicativo vai trazer para o profissional mais comodidade, concentrando em uma única ferramenta vários serviços que poderão ser acessados de qualquer lugar, atendendo a todos os profissionais registrados nos 27 CRCs da Federação e com acesso digital único. Canal Digital Simples e Intuitivo Ao acessar o CRC Digital, o profissional vai encontrar a sua carteira profissional, o sistema de eventos do sistema CRC, a ouvidoria do seu estado, o ícone de acesso institucional e acesso aos cursos credenciados para fins do Programa de Educação Profissional Continuada. E isso é só o começo! O CFC continua trabalhando para consolidar a oferta de mais serviços em breve. O CFC busca, com o CRC Digital, oferecer uma jornada mais agradável ao profissional da contabilidade, por meio de serviços digitais padronizados e intuitivos. É o sistema CFC-CRCs promovendo a transformação digital. Sejam bem-vindos ao futuro!